E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Fernando Braseiro e este é o RetrogramsBR 3.0. Voltando com mais 4 partidinhas de Clash Royale, vamos ver o que a gente consegue fazer. Na primeira foi 3x1 para as vitórias, vamos ver o que a gente consegue fazer. Lembrando que a média é tentar pelo menos ficar no 2x2, vamos tentar não perder tanto. Beleza? Quem puder se inscrever no canal, eu já agradeço. Quem puder passar no aula de história na web 3.0, eu agradeço. Estamos buscando chegar nas 4 mil horas. Agradeço pessoal, bora pra vinheta. Beleza pessoal, vamos para a jogatina. Lembrando, 4 partidas, vamos ver o que a gente consegue fazer no melhor de 4 partidas. Fica meio estranho, né? Vamos ver em 4 partidas o que a gente consegue fazer. Ah, a última vez a gente conseguiu fazer um 3x1 pro canal. Vamos ver, fazia muito tempo que eu não jogava. Minhas estratégias, pelo menos eu achei que estavam defasadas. Elas ainda estão funcionando, então está valendo. Beleza, essa torre infernal, ela é desgraçada. Por causa do consumo, né? Ela vai consumindo direto. Olha, ele vai tomar dano da bomba, não é que seja específico pra matar. Então quase foi. Beleza, consegui tirar mil de vida dele. Esse mago elétrico, ele tem a combo do mago elétrico e a torre infernal. Isso aí é complicado de ganhar. Mas se ele botar a torre naquela posição de novo, a gente consegue dar um gás violento nele. Vou dar uma ajustadinha na câmera aqui. Pessoal, enquanto isso... Aí, enquadrei melhor o rosto. Só pra dar aquela ajeitadinha básica, né? Não que a cara ajude, mas pelo menos fica melhor enquadrado no bagulho. Esse aí é o Mega Cavaleiro, se não me falha a memória. E ele é ruim de negócio. Mas daí o que eu faço? Eu largo a Valkyrie aqui atrás. Porque daí o mago realmente é o que me incomoda. Agora sim, agora eu vou mandar aqui múltiplos alvos. E a bruxa sombria dele vai pro saco. Os morceguinhos dela também vão. O meu balão vai seguindo com os morceguinhos da minha bruxa sombria e a Valkyrie junto. Vou largar a fornalha do outro lado, só pra garantir, mas agora já... Beleza! Primeira vitória, pessoal. Primeira. Conseguimos já... Tranquilo. Tranquilo não pode falar, né? A nossa estratégia deu sorte de conter a dele efetivamente. Minha vitória foi conseguida. Vamos lá para a segunda... A segunda batalha, né? Segundo duelo. Não lembro como é que chama batalha ou duelo, enfim. Ó, Abdulan. Vamos lá se é Abdulan. Ele é nível 11, então a minha fornalha não dá dano nele. Ela vai ficar aqui só pra contenção mesmo. Deixar aqui para tomar o primeiro dano, porque os espíritos de fogo não vão nem chegar. Ainda mais que eles botaram esse... É o executor, né? Que chama, né? Não lembro como é que é o nome desse carrasco aí. Ele vai chegar aqui pra cima. Vamos tentar fazer um combinho bacana. Essa Tesla, ela é um probleminha. Ó, ela é muito rápida, cara. E a vida das torres dele são maiores do que a minha. Então, a Tesla será um oponente digno, vamos dizer assim. Porque ela dura muito tempo. E eu precisaria de mais espaço pra poder trabalhar com o meu balão. Aí, foi. Agora vamos cuidar um dano violento nele. Porque eu consegui pegar um bom tempo de fúria com o meu balão. Esse Mago Elétrico aqui, ele é charopezinho, rapaz. Ah, droga. Ele vai lançar o alinhador lá e vai comer toda a vida da minha torre. Beleza. O Mago Elétrico não dá muito dano, mas ele dá o stun. E daí ele recomeça o ataque. Como ele recomeça o ataque, ele não segue só batendo na torre. Ele vai pra cima do meu Maguinho. Deixa a minha torre sobreviver um pouco. Ele tá com 500 de vida. Minhas duas torres estão com pouca vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lançar pra cá. E aqui. Ele tá tentando me desviar, né? Pra eu não atacar aquele lado dele. Mas o Mega Cavaleiro dele vai tomar uma punha agora. Eu vou fazer aquela mesma estratégia do balão. Ele vai tentar largar o Maguinho Elétrico dele pra cá. Mas não vai rolar. Beleza. Uma torre dele já foi. O meu também. Ele tem mais vida do que eu. Mas. Tá, beleza. Vou deixar aqui porque, querendo ou não, a gente tá se atacando mutuamente. Vou deixar o Vodá aqui que eu preciso ganhar um tempo. Pra poder fazer um ataque violento agora pra cima dele. Tá, um a um. Agora é a hora. Agora eu compro. Agora eu compro. Morceguinhos, morceguinhos. Finalizem esse Marjitinho. Beleza. Mega Cavaleiro foi do saco. Não posso deixar passar muito tempo desse cara aqui. Porque esse corredor ele é problemático. Vai, 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 morcegada. Vai, morcegada. Ah, Marjitinho. Tá disputada pra ele. Tá literalmente empatado. Agora eu vou tentar. Ele provavelmente vai largar aquela Tesla dele pra cima do meu boneco. Eu vou largar o balão aqui. Na verdade já é pra ele largar a Tesla. Beleza. Daí ele dá uma desviada. Vou largar o corredor pra cá. Tesla não é o suficiente. Tô segurando meus bonequinhos. Vai lá corredor. É contigo. Preciso conter esses caras aqui. Beleza. O balão vai desde aqui agora. O corredor vai daqui. Agora eu trabalhar no gelo. Agora é a hora. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Ah, não é possível, cara. Não estourou. Oh, gurizada. Essa aqui vai dar empate. Eu espero. Nossa, quanto tempo, rapaz. Rapaz, tá apertado. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, rapaz. Acabou? Beleza. Vamos ao empate. Ué? Ah, tem isso ainda? Ah, quem tem mais vida ganha? Ah, essa atualização eu não gostei, rapaz. Tá bom. Uma vitória e uma derrota. Mas por causa desse novo esquema aí, rapaz. Não era... Eu não sabia que tinha esse negócio de quem tem mais vida ganha no final. Bom, paciência. Perdemos. Um a um. Vamos lá. Vamos de novo. Ah, mas foi disputado, gurizada. Entregamos no último segundo ali. Que ele conseguiu emparelhar um ataque mais potente que o nosso no final. Putz, grilo. Ainda bem que a minha fornalha deu conta daquele sorda de servo, rapaz. Eu não sabia que ele ia conseguir desviar o ataque tão bem. Mas tá bom. Deixa aí. Eu tomei 500 e pouco de dano que não precisava ter tomado. Eu vou continuar tentando atacar por esse lado. Pra ver se eu desvio o foco daqui. Ele já usou a horda de servo, então... Eu não tô com o gelo na mão, porque afinal de contas eu tive que gastar o gelo... Naquela hordinha ordinária. Naquela ordinária. Fornalha é pra cá. Eita, fogueta! A sorte que a Valkyrie é poderosa. Ela aguenta um foguete no lombo. Vou segurar o meu mago. Na hora que largar aquela... Horda de servos... Eu mando ela. Ó, ele tentou largar o gelo ali. E se ele largar a horda de servos, eu explodo ela. Beleza. Ele não vai largar. Explode, explode de uma vez, explode de uma vez. Estoura ela. Boa, laguinho! Boa! Agora eu tô parelho dos dois lados. Eu posso começar a direcionar o ataque pra cá. Pedi um tanto como o outro, dá 20 pontos de vida de diferença. Dá pra... Dá pra seguir numa boa. Perfeito. Agora eu vou eliminar essa dupla dele. Vou lançar pra cá. Vou lançar a fornalha aqui. Preciso largar a horda. Show de bola. Vai lá, morcegada! Ah, mordida! Beleza. Então tá encaminhado, tá encaminhado. A horda de servos dele era a carta que mais me preocupava. Ele lançou agora. Mas é pra fins defensivos que eu tinha medo dela. Porque daí, ó. O balão é extremamente ineficiente contra a horda de servos. Beleza. 2x1. E 2x1 também. Já vencemos duas. Perdemos uma. No desempate dos pontos de vida. Vamos pra próxima partida aqui. Pra poder finalizar bem. Na pior despótica, a gente empata, né, gurizada? Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Vai, tiozinho, ó. Jogando com o tipo de FTM. Good luck. Vamos mandar um good luck. Good luck o quê? Nível 9. Fornalha. Beleza. Vai mandar o carrasquinho, aquele executor. Deixa eu vir pra cá. Não tem ruim. Eu vou lançar a minha Bruxa Sombra pro outro lado ainda. Ai. Tá bom. Aqui daí. Agora eu vou lançar aqui, ó. Show. Mete bronca agora. Vamos ver o que eu consegui fazer. Tem um atacante pra cada lado. Tá. Tirei um mínimo dano. Beleza. Sobrou morceguinho. O morceguinho agora vai dar cobertura pro meu balão. Preciso de mais um de Elixir pra garantir aqui. Pum. Já é. Essa casinha deles vai cair literalmente agora. Beleza. Vamos encaminhar. Horda de Servos. Eu odeio Horda de Servos. Ainda mais quando são do adversário. Se eu tivesse uma Horda de Servos, eu até gostaria dela. Mandou ali o... Cadê ele fazer essa aqui? Essa aqui, de repente, a gente consegue encaminhar a vitória no próximo turno. Deixa carregar. Vamos na boa aqui, ó. Se ele não atacar... Aí eu ia falar. Se ele não atacasse meus espírituzinhos de fogo... Nessa rodada que a gente já fuzilava ele. Ele vai matar meu mago. Não tem ruim. Mas ele vai acabar com o Elixir dele também. Deixa aí. Vamos na manha. A Valkyrie aguenta, rapaz. A Valkyrie é tinhosa. Olha ali, ó. Já era, rapaz. A Valkyrie é... Poderosa. E mais umas 130 eu consigo fazê-la culpar de nível. Beleza, pessoal. 3x1 novamente. Por enquanto, a gente está tendo a nossa derrota corriqueira. Acontece. Agradeço demais a presença de todo mundo. Pessoal, olha aí, rapaz. Conseguimos mais uma recompensa. Vamos pegar. Porque mais recompensa, melhor. 5.000 de ouros. Show de bola. Beleza, pessoal. Quem puder deixar o likezinho do vídeo, eu agradeço. Dá aquela força. Se inscrevam aqui. Se inscrevam no Aula do História na Web 3.0. Canais parceiros estão na descrição e nos comentários também. Agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri